O coordenador da Comissão Parlamentar para a Consolidação das Leis de Santa Catarina, deputado Aldo Schneider, do PMDB, apresentou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, o anteprojeto de lei visando consolidar 763 leis que dão nome a bens públicos no Estado, como ruas, escolas e ginásios de esportes. Cada uma dessas leis precisa ser revogada com a fundamentação necessária para, em seguida, virar uma única matéria que reúna todas as denominações de bens públicos. A UFSC fez o estudo inicial e juntou todas as leis publicadas no Diário Oficial do Estado até o final de 2012 em uma coletânea. Agora, parlamentares e servidores da Assembleia trabalham para que a consolidação seja efetivada. O presidente da Casa deu prazo até o final do ano para a conclusão dos trabalhos. Ao todo, a comissão está analisando 18 mil leis aprovadas de 1947 até 2012 e acrescentando a legislação dos dois últimos anos não analisadas pela Universidade Federal. O próximo passo é transformar este estudo preliminar em projeto de lei. A mesa diretora vai tomar as providências no que se refere a encaminhar para a tramitação nas comissões técnicas da Casa e, obviamente, no futuro a ser votado no plenário. Então, eu estou extremamente satisfeito com este trabalho. Agora que nós definimos a metodologia de como vai ser feito o trabalho, com certeza nós vamos acelerar isto e ainda neste ano nós vamos ter muitas leis consolidadas.